S.I.N. Rede de Inteligência Estatal Alvo Vishnu Prana O alvo é este homem, Vishnu Prana, líder do Cariuga. Sua influência no cenário internacional está se tornando uma ameaça à nossa política diplomática. Ele chegou hoje à cidade e vai dar uma palestra no Simpósio de Paz amanhã de manhã. O endereço e a planta do local que ele vai ficar está no resumo que recebeu com este filme. Não deixe nenhuma testemunha. Encontre Max na praça à meia-noite que ele dará o ponto de encontro para você se reportar. Sphinx, eu sei que não falhará. Distribuição Focus Filmes A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÁQUINA MORTAL MÁQUINA MORTAL Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ela fica... Por favor... Ela não tem nada a ver com isso Não pode lhe fazer nenhum mal Eu tenho minhas ordens É claro... Um bom assassino... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Este mundo é... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ela� 누가 interpretados E shown... Até que... Essec 증 Überrasil A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Tem um problema. A sua missão? Você recebeu ordens para eliminar todos. Havia uma mulher. Eu não achei que ela fosse... Você não tem que achar. Deve seguir ordens. E as ordens eram claras. Tudo bem. E o que acontece agora? Eu conheço você há muito tempo, Sphinx. É um bom agente. Um dos melhores. Posso não ter muita influência. Mas tem que fazer o que eu mando. Minha lealdade está em questão? Eu não sei. Mas o fato é que a Central quer ver você. Não tem escolha. Não seguiu as ordens e quer saber por quê. Fazer alguns testes. Aquela rotina de sempre. Confie em mim. Posso te ajudar. Calma, Sphinx. Não torne mais difícil do que tem que ser. Deixe as mãos onde eu possa ver. Se tiver que ser recondicionado, não vai demorar muito. Desde que coopere, é claro. O que são alguns meses em uma vida inteira. Você ficará como um novo. Seus antigos sentimentos serão apagados. Nem mesmo uma recordação, como se elas não existissem. Um recomeço? Exatamente. Até invejo você. Essas traições incomodam sua consciência. Isso. Maravilha. Se eu tivesse consciência... Sphinx. Não vai conseguir. Se eu tivesse consciência... Não vai conseguir. Se eu tivesse consciência... Não vai conseguir. Não vai conseguir. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Sim, senhor. Você é o controlador. Esta é sua responsabilidade. Desculpe, senhor. Eu devia ter reconhecido os sinais. Falta de profissionalismo. Você errou. Sim, senhor. Trinta e oito sanções bem-sucedidas em três anos. Impressionante. Ele é o melhor, senhor. A conduta dele nas últimas vinte e quatro horas parece indicar o contrário. Sim, senhor. Eu fiz uma pergunta. Um recondicionamento, senhor. O recondicionamento. É sua recomendação? Golag 13? Golag 7, para ser exato, senhor. Ah, sim. Sua pequena experiência referente à modificação do comportamento humano. Aquela que eu não aprovei. Um programa sádico... ...dedicado a demonstrar o velho princípio de Darwin... ...como sobrevivência do mais forte. É um trunfo forte, Janus. Disso eu não tenho dúvida. Mas como um recurso. Um instrumento para recondicionar, para fazer uma mudança. Disso... ...eu ainda não estou convencido. Eu prefiro pensar nisso desta maneira, John. Ele é como uma máquina quebrada. Porque a cautela de um homem é maleável. Pode ser manipulada, corrigida. Seus sentimentos, modos, tendências... ...podem ser recanalizados e reconstruídos a níveis mais profundos. Esta organização não pode correr riscos, Janus. Quem o Estado não pode assimilar prontamente... ...ele alegremente destrói. Não é? Neste caso... ...não acho que serão necessárias medidas tão drásticas. Pelo menos ainda não, senhor. E como você chegou a essa conclusão? Digamos, senhor, que seja intuição. Espero que não perca... ...tempo e dinheiro do Estado... ...com um sentimento feminino. Não, senhor. E eu presumo que seu sentimento pessoal, neste caso... ...não tem nada a ver com sua decisão. Como? O que é isso, Janus? Não, não nossos agentes secretos. Às vezes é difícil distinguir entre os dois, senhor. Tudo bem, Janus. Tudo bem. Se eu não estivesse responsabilizando você por isso... ...eu já o teria eliminado imediatamente. Mas já que... ...você vê um grande valor neste agente... ...vou concordar e seguir a sua... ...intuição. Obrigado, senhor. Não vai se arrepender disso. Eu nunca me arrependo de nada, Janus. Veremos. Kulak Set. Prédio de recondicionamento da SN. Seis horas. Sim. Bem-vindo, sou Cesar. Durante toda a sua estadia... ...você ficará sob meus cuidados. AXON RAY AXON RAY Seu recondicionamento será composto de duas fases, um para a mente e outro para o corpo. Na primeira fase, estaremos ligados a menos sintasia, uma conexão que permite que os circuitos acessem seu código de memória. Isso me permitirá esclarecer e identificar a causa da sua desinência e fazer as modificações necessárias. A segunda fase, a mais primitiva, é o montante de combates físicos até a morte, projetado para reforçar seu objetivo primário, matar. Uma injeção de UGDS nos permitirá saber de seus movimentos fora deste complexo. Se você sobreviver a cada combate, irá retornar aqui para maiores programações. Eu vou monitorar as avarias que fizerem seu adversário, ou também as que você tiver. Cada um de seus adversários é um profissional treinado como você. Seu primeiro adversário é cartesiano. O de nome Imitra. Ele é berito em Lanas. Lembre-se, você vence ou morre. Não gosto de piedade. Avaria. Avaria. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?